A Basílica da Natividade, em seu nome da mostra realizada na Escola São José de Belém, em que foram expostas as obras das alunas. Uma iniciativa promovida pelo Ecônomo Geral da Custódia da Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas, na presença das autoridades religiosas, civis e leigas, além dos membros do corpo docente da escola. A Mostra Magnífica organiza-se há quatro anos graças ao compromisso da professora e é uma mostra em que são apresentadas as obras realizadas pelas alunas. Creio que nessa exposição se expresse todo o talento artístico dessas alunas, pois cada pensa, por mais pequena que seja, é uma verdadeira obra de arte. Algumas alunas poderão transformar a arte do mosaico em uma profissão de vida. O ensino desta arte é recente aqui na escola. Também ensinamos outros tipos de arte, como a pintura e a incisão no cobre. Mas a arte dos mosaicos apenas está presente há seis anos. Uma coisa nova para a escola e a cidade. A noção da arte do mosaico na escola é nova e estamos orgulhosos de sermos a primeira escola que ensina essa técnica às suas alunas. Uma mostra que chegou à sua quarta edição, em que os visitantes expressaram admiração pelas obras expostas. Certamente, uma maneira eficaz para a escola de contribuir a desenvolver nas suas alunas o talento, a criatividade e seu senso artístico. Gosto muito desta mostra. Também vim por ocasião das precedentes edições, pois é um modo para apoiar a escola e encorajar as belas artes, além de ajudar a escola moral e financeiramente. Amo muito o mosaico. No início foi um trabalho difícil, mas a professora me ajudou. É muito bom, requer um grande esforço, mas quando termino o mosaico, sinto que fiz algo belíssimo e então me orgulho de mim mesma. Eu acho que trabalhei com essa coisa.